E essa é a imagem, exuberante no final. Bom que tu faz a promessa ali embaixo e quando tu chegar na igreja ela já tá paga. Bom, agora estou indo para o próximo ponto de visitação, que eu escolhi a igreja São Joaquim da Grama. Às vezes eu escolho uma igreja por ela ser importante e estar em funcionamento, mas eu também me interesso um pouco pela história. E às vezes eu visito igrejas que estão em estado de ruína ou de reforma. Eu não lembro como essa tá, mas não é muito longe daqui. Depois eu vou seguir, aí sim, para um outro distrito. Acabei de perguntar ao morador, ele falou que a igreja fica a uns 800 metros daqui e ela tá desativada há muito tempo. Deve ser só ruína. Eu optei por ir a pé porque eu descobri, pela visualização do Waze por cima, que não tem local para fazer retorno com o carro articulado, né? Ah, então, para não ter que tirar o Celta aí e ali, depois ter que acopular de novo, eu vou a pé. Não tinha nenhum quarteirão ali para fazer volta. Aí eu falei, ah, pô, vamos a pé mesmo. Mais um dia de caminhada. Faz parte. Aí hoje o exercício da esteira tá pago. Depois de uma longa caminhada, que aparentemente foi mais de 800 metros, enfim, parece que avistamos a igreja. Agora vamos ver por onde que acessa e até onde eu consigo chegar. Bom dia. Eu tô visitando a cidade e queria conhecer a igreja. O acesso é por aqui? É, é por aí. Show. Obrigado, hein? Ela não tá em funcionamento já há muito tempo, né? Ah, há muito tempo. Cara, o quê? Uns 10, 20 anos? 20 anos, muito mais do que isso. E não tem uma outra igreja, não? Dela aqui, substituindo? Ah, legal. Valeu, obrigado. Dá pra ver que o acesso é precário, porque eles estão em discussão aqui, os trabalhadores, mas eles estão falando que já não funciona há décadas. Tem um que falou que é 20 anos, outro 30, outro falou que é quase 100. Esse exagerou, creio eu. Mas, olhando o acesso, a gente imagina, né? Até pelos contornos aqui, falta de pavimentação. Parece que nunca teve um piso, só concreto, puro mesmo. E essa é a imagem exuberante no final. Certamente tem muita história. E os moradores mais antigos saberiam dizer. Mas tem que tomar cuidado com o caminho. Vamos chegar pertinho? Que eu vou ver por cima também como é que tá tudo. Vamos embora. É. Bom que tu faz a promessa ali embaixo, e quando tu chegar na igreja, ela já tá paga. Parece que ela tá com as portas abertas. Melhor ainda. E quando tu chegar em casa, você vai ter uma igreja. I know it's over but I can't deny it I'm still missing you And I'm done cause I'm hella frustrated I know we had something special baby But now the fact is you're gone from good And I don't know what to do I try to stay occupied I try to put it all aside I try and try and try and try Still it's no use Don't know what's going on But I know it's haunting me I don't need your love to set me free Listen to me Don't you still think about me baby, baby Cause you're on my mind And it's driving me crazy, crazy Are you finally over me? You can tell me the truth Or do you still love me The way that I still love you Just the other day I seen you We got it for a little while You told me you were doing just fine And it was good to see you smile Memories running through my head Feelings coming back, oh yeah Essas são as imagens Do interior da igreja E o estado de conservação dela Muitos pássaros aqui se agitando pela minha presença Filmá-los no teto um pouquinho Nota-se que o telhado não é nem o original Acho que já faz muito tempo Que ela deixou de funcionar Uma pena Só que aqui Nas laterais Tem uma Vultuosa escada de ferro Imagina Ao sair da igreja Olha a visão Do alto da escadaria Da cidade Privilegiado Tinha que ter um projeto de restauração da igreja Pena que isso não deve Nem Ter sido uma hipótese Levantada Pelo atual prefeito Agora Vou fazer o caminho de volta a pé Em direção ao trailer E se eu encontrar algum idoso pela rua Eu vou ver se eu consigo descolar um pouquinho da história Dessa igreja Eu gosto de várias músicas Mas uma que é boa agora é Minha vida é andar Por esse país Pra ver se um dia Descanso feliz Só é difícil fazer isso Andando E Descendo mais cara Será que é impressão minha? Ou isso aqui É tudo muito bonito? Acho que o sol ajuda Mas esse portal de entrada aqui Com as árvores Deu um charme pro lugar, né? Bom dia Ah, você é muito nova A igreja São Joaquim da Grama Ela já não funciona há muito tempo? Ah, sim Poxa Queria conhecer algum morador aqui Que tivesse participado da missa Não sei quanto tempo que ela Não funciona mais Por isso que eu falei que você é muito nova Não, eu sou nova aqui também Ah, outra coisa Vou caçar pela rua Vou ver se eu encontro alguém assim É Pra ver se a pessoa me informa, tá bom? Infelizmente Não sei como te ajudar Tranquilo Obrigado Tchau, tchau Bom dia Engraçado aqui que uma imagem pode representar pra gente, né? Acho que neurociência explica isso Porque A caminhada de ida Eu tava me arrastando Cansado E olha que eu tinha acabado de levantar Achei que Tava muito distante Agora na volta Por tá andando mais Considerando O caminho já Percorrido na ida Era pra eu estar mais cansado E indisposto Ah, não tô bem Tô com uma vibe renovada É legal, né? Eu gosto de conhecer um pouquinho Da história do local Visitar pontos turísticos importantes E agora Tô atrás da entrevista Tomara que não termine com o banho de ontem Que é no final feliz Tô andando um tempão aqui Não encontro ninguém na rua Estilo The Walking Dead Pelo deserto Não Que a pavimentação esteja feia Ou Esteja grama alta É falta de gente na rua mesmo Amigo Aquela igreja que São Joaquim da Da grama Já parou de funcionar Há muitos anos? Há muitos anos Cara, tem o que? 20, 30 anos? Tem mais Puta, me diria O que nem tanto Encontrar um morador Que tivesse Ido a uma missa ali Ah, aqui tem Tem? Onde tem um mercado Há Tem um Pôr de ração ali Logo em cima Você pode Pegar Uma mão Eu vou pesquisando Por moradores Até chegar lá Tá bom? Obrigado, hein? Valeu Aí, tô bancando o repórter Tô vendo o casal Não sei nem se é casal Daqui, dessa distância Vou andar mais rápido Pra ver se eu alcanço eles E consigo fazer a entrevista Simbora Tô chegando pertinho Bom dia Eu tô atrás Bom dia Eu tô atrás De moradores Que possam ter Participado De missa Naquela igreja Da São Joaquim da Grama Que hoje está em ruínas Pela lencinha, né? Vocês conheceram São dessa época daqui? Não, eu tô aqui Há cinco anos só Também? Há pouco tempo aqui? Eu quatro Meu Deus Vou continuar Quem é que poderia? A menina, né? A menina não adivina Em tudo isso Acabou que elas não puderam Me ajudar Apesar que tinham Cabelinhos brancos Uma gracinha, né? Elas falaram que moram Aqui apenas cinco anos Aí elas me falaram Meu filho Por que você não vai Na casa que pegou fogo? A casa que Era utilizada Pra escravizar Os negros Eu falei É? Onde que é? Ela me apontou E aí eu Vou filmar Vou pesquisar E se encontrar algo relevante Eu vou postar no canal Cheguei em frente já A fazenda São Joaquim da Grama Foi erguida Sobre muralhas E rodeada De jardins E palmares Imensa E majestosa Serviu Como sede Da administração Do império Joaquim José De Souza Breves O rei do café Foi uma notável Propriedade Centro de intensa Atividade Onde se reuniam As mais distintas Famílias do Rio de Janeiro Os banquetes Eram requintados Mesa coberta Com toalha de linho belga Centro Com flores silvestres Cultivadas Louça inglesa Talheres de prata Lavrada portuguesa O cardápio Atendia Aos mais exigentes chefes E era servido Ao som De uma orquestra De escravos O comendador Breves Morreu Em 1889 E desde então O solar preferido Da família Vem sofrendo Com o abandono Se a notícia Se espalhar Os idosos Vão correr de mim Porque eu tô caçando Mais uma aqui agora Tá passando Vamos fazer a pergunta Pra ela Bom dia É... A senhora Frequentou Aquela igreja São Joaquim da Grama Aquela que tá lá no alto Frequentou? Ah, eu tô caçando alguém Valeu Obrigado Dois mil anos depois Na verdade eu tava procurando Por um morador Idoso Falei Alguém que tenha Vivenciado E aí eu achei um amigo aqui E ele me falou Que foi batizado na igreja Na igreja justamente A São Joaquim da Grama Não é? Isso Pô, me conta aí Faz quanto tempo isso? Em que ano foi? 52 anos Eu sou de 71 Eu fui batizado com uma semana Bem novinho mesmo E ela deixou de funcionar Já há quanto tempo Mais ou menos? Olha, pra você ter uma ideia Eu de criança Tu já me lembro Ela já não tá funcionando Então deve ter mais de 40 anos Não há nenhum projeto De restauração Passando na cabeça do prefeito Não, né? Então, pra você ter uma ideia Ela hoje tá dentro De uma propriedade Por acaso até Eu já Essa propriedade Já foi minha Eu já visitei ela E a gente já trabalhou Num programa de Um curso de turismo Que a gente faz E aí De turismo rural E eles Até tem interesse De utilizar Mas só que aquilo É da diocese Sim A diocese meio que Deixou de lado Imagina Infelizmente tá sendo vandalizada Não sei se você conseguiu ir lá Fui, fiz Filmagens lá É uma construção Muito bacana Mas infelizmente Tá 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 abandonada, né? Tá abandonada Hoje quem cuida É o proprietário da fazenda ali Que ela ficou dentro da terra É Assim, no mato, né? Cortando ali A paranda É o que pode se fazer Faz o que é possível Olha, muito obrigado Para a participação É isso